E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos, estudando Sexo e Destino, capítulo 6, na segunda parte. E nós estamos vendo esse momento que a menina, a Marita, ela está morrendo, desencarnando. Agora é interessante a gente avaliar quantas coisas estão acontecendo paralelo a isso. Muito boas, né? Coisas boas, coisas positivas. Porque a gente às vezes olha o momento da desencarnação como o momento da tragédia, né? O momento ruim. Quanta coisa boa, né? Exatamente. E agora, esse momento, só está acontecendo coisa boa. Aliás, graças a Deus que ela está morrendo agora. Porque olha quanta coisa legal está acontecendo. Então, a gente não faz ideia do que está por trás de tudo isso. Ela, morrendo, está sendo preparada. Essas duas semanas que ela ficou em coma, que ela ficou muito mal, foi todo um preparo para que ela aprendesse a desencarnar. Embora ela não tenha nenhuma religião, ela nunca tenha nem pensado sobre isso, mas isso não é o problema porque está na nossa consciência, as leis de Deus. Mas ela fez o esforço de refletir, de pensar, de buscar. Esse é o movimento que ela está fazendo. É esse o movimento que a gente tem que fazer. O Cláudio é de um camarada totalmente desorientado. Isso. O materialista é desorientado. A gente poderia falar que ele é um cafajeste. Exato. E até a gente colocaria assim, olha, é um crime inafiançado, né? É alguma coisa que tem que morrer mesmo, porque só morrendo é que dá jeito. Olha só, só vivendo é que deu jeito, né? Exatamente. E aí, ele, nesse momento de despedida, né? Eu vou repetir o que nós encerramos no programa passado, que a despedida dele é assim, ele com ela. Filha do meu coração, se você me escuta, atenda seu pai por piedade. Perdoe-me. Gente, nunca vamos perder a oportunidade de pedir perdão. Nunca, nunca. E ele diz, não sei se você sabe que estou transformado. Conheci Jesus, minha filha, e sei hoje que Deus é misericórdia, que ninguém morre, ninguém. Sei que a justiça está em nós mesmos, que sofremos pelos males que praticamos, mas Deus não nos recusa o resgate. Compreendo o mal que fiz a você. Sou um criminoso, mais ainda. Pense, minha filha, no remorso que carregarei pelo resto da vida. Você sabe que vou agora caminhar sem ninguém, aguentando a solidão que mereço. Onde você estiver, compadeça-se de seu pai. Confie em Jesus e nos bons espíritos. Eles sabem que você não se suicidou. Sabem que sou um assassino. Ah, minha filha, pense nesta palavra assim tão triste. Assassino. Auxiliei-me a lavar esta mancha da consciência. Rogue por mim, aos enviados do Cristo, para que eu tenha a força de fazer o que devo fazer. Olha só, então naquele momento ele se confessa, ele está resolvendo uma questão. Olha a sensibilidade dele, Berenice. Ele percebeu, pela visita da esposa, ele percebeu aquele quadro todo, né? E ele saber que ele ia ficar sozinho. Exatamente. E essa reflexão, esse caindo em si dele, né? Porque ele está o quê? Caindo em si. Se conhecendo. Vendo o que ele é. Mas veja que a filha dele, a Marina, também faz esse movimento e entra em depressão. Isso, exatamente. Vai para a criança psiquiátrica, não é? Ele não. Ele está falando o quê? Ele está falando que, ó, sou um homem transformado. Ele não é apenas um homem culpado. Isso. Ele é transformado, porque ele não quer mais ficar no erro. E ele vai ter dor, né? Ele vai ter dor, vai ter dificuldade, tudo isso. Mas vai caminhar nessa questão. Então, Cláudio fez ligeira pausa ao ver que o rosto da filha se cobria de lágrimas e, ansiando reconhecê-la, devolvida a própria consciência para que ele assinalasse a renovação, guardou a íntima certeza de que ela o escutava em plena lucidez, bendizendo-lhe os votos de melhoria. Aflito e expectante na convicção de que estava sendo ouvido e entendido, ele continuou. Apesar de tudo, filha querida, não fique triste com minha súplica. Sou um réu, mas tenho esperança. Veja a revelação de Jesus que eu achei. Está vendo? Essa esperança dele, dessa transformação, é que vai impulsionar ele para frente. Isso, isso. Eu tenho certeza, muito bonito. Em seguida, com as mãos trementes, num gesto de piedosa confiança, colocou-lhe o livro na mão inerme. A filha desperta registrou a presença do volume sobre os dedos interessados e respondeu com um pranto mais vivo, mais copioso. E aí, nesse momento, é ela usando o corpo como se fosse um instrumento, né? Nogueira, encorajado por aquela manifestação de inteligência, levantou a voz e rogou-lhe escutar o que tinha a dizer, declarando saber-se diante de amigos espirituais que lhe testemunhariam a sinceridade e certo de quem empenhava a própria alma nas afirmações que se dispunha a formular, abriu-se a filha. Confessou ali, diante dela, todas as faltas de que se acusava. Relatou-lhe o drama de Aracélia. Aracélia asseverou que, sinceramente, ignorava fosse ela filha dele. O que apenas viera saber por informação de Márcia, porquanto, leviando inconsequente, qual for na mocidade, admitia, erroneamente, que Aracélia desempenhar o papel de companheira para vários homens. Participou-lhe que a esposa o chamara à realidade na noite horrível em casa de Crescina. Descreveu-o como se abatera, atormentado pelo arrependimento, desde que a vira prostrada. Implorava-lhe perdão por havê-la induzido ao suicídio. Comunicou-lhe haver lido e aprendido muito sobre reencarnação desde o primeiro dia do hospital. E asseverou-se, persuadido de que ambos se achavam ligados através de múltiplas existências. Disse que a paixão alimentada por ele teria sido fruto da invigilância e da crueldade que ainda trazia no coração. Acresentava, porém, que, ali, perante os padecimentos dela, que lhe constituíam sentença de dor inapelável, que prometia regenerar-se por mais áspero e o reajuste. Fim da longa exposição que Marita assinalou, compulgidamente, frase por frase, Nogueira retirou o livro da mão pequenina e descarnada, rematando em choro convulsivo. Então, veja, ele está fazendo um planejamento. Exato, é um relato do passado tendo em vista o futuro. Porque você, às vezes, fala de reencarnação, a gente faz reencarnação como você fala só visando o passado, né? Mas a ideia da reencarnação é um planejamento para o futuro. Então, ele faz uma revisão para se reposicionar diante da vida a partir dali. E é nessa visão de futuro que ele não fica preso ao passado, ao remorso, à culpa. É tanto que ele não vai ter a depressão da culpa. Por quê? Ele está projetado para o passado, para o futuro. Entendeu? Então, ele está dizendo, olha, eu vou melhorar, eu já sou um homem transformado, eu vou andar para frente, né? Então, essa é a ideia. Então, quando a gente analisar os nossos erros, que a gente não fique preso a eles, ao erro em si. Como ele diz aqui, eu sei quem eu sou, eu sou um assassino, eu sei como é que eu funciono, mas olha, eu sou um homem transformado, eu vou mudar. E aí, ele continua. Tenho orado e tenho recebido a misericórdia de Deus para mim, malfeitor. Mas se a bondade infinita me pode favorecer ainda com nova esmola, abençoe-me, filha querida. Dei-me um sinal de benevolência antes de partir. Se você está ouvindo o réu que sou, acompanhe-me neste desejo, ore também. Rogue a Deus forças, mova um dedo, um dedo só, para que eu saiba que você perdoou a seu pai. Não me deixe na incerteza. Agora que vou recomeçar o destino, entregue as consequências de minhas próprias faltas. Está vendo? Ele está no planejamento de recomeçar o destino. Mas ele precisa dessa ajuda para se recolocar, se reposicionar. Exatamente. Registrando os soluços paternos que lhe revolviam a alma, Marita associou-se-lhe aos votos, desejou ansiosamente, veementemente, satisfazer-lhe o pedido. Perdão. Perdão. A palavra ressoava-lhe no espírito à maneira de cântico que descesse do céu, ecoando nas paredes em torno. Perdão. Aquelas seis letras, enfileiradas em forma de sonhos, pareceram-lhe música da eternidade, que estivesse sendo executada no firmamento, em trompas de estrelas, cujos brandos assentos lhe aliviavam o coração. Olha só, porque ela também necessitava de perdão, né? Ela também havia entendido naquele estudo, naquele tempo de leitura do Evangelho, que, na verdade, ela se rebelou contra a lei de Deus através da tentativa do suicídio. Então, os dois necessitavam desse movimento, né? De perdão, né? E aí, ele continua aqui nesse momento. A pobre menina concentrou todas as energias num pensamento de confiança e de gratidão a Deus e rogou mentalmente. Perdão, Senhor. Perdão para meu pai. Perdão para mim. Perdão para todos os que erraram. Perdão para todos os que caíram. Aguçaram-se-lhe as percepções e sentiu-se como que banhada de alegria inefável. Veja sempre essas consequências desse ato de perdão. Exato. Quem está sexualizada é ela. É bom para quem o perdão? Para quem perdoa. A leveza, a alegria, né? É para o... Para quem está perdoando, né? Exatamente. Isso é que a gente tem que realmente entender, né? E aí, aguçaram-se-lhe as percepções e sentiu-se como que banhada de alegria inefável. Contemplou Cláudio distintamente agora. Fitou moreira em lágrimas e alongando a atenção mais serenamente em derredor do leito, viu-nos a todos. Por que que ela viu a todos? Ela já estava desprendida, né? Ela já estava desprendida e estava com uma lucidez pelo estado mental. Porque se ela estivesse na perturbação, ela não conseguiria ver nada, né? E o que causa a gente perturbação? O sentimento desencontrado, raiva, mágoa, né? De não querer desencarnar. Tudo isso vai perturbando a gente. E aí o Félix, em silêncio, endereçou-lhe efluvios magnéticos e determinada área cerebral. E Cláudio, atônito, viu a mão dela inerte levantar-se. Agoniado e reconhecido, tomou avidamente aqueles pequenos dedos frios e quis dizer obrigado, meu Deus. Lembra, ele pediu um dedo. É um sinal que fosse, né? Um dedo. E ela acabou levantando a mão. A mão, exato. tentando, debaude, movimentar a garganta que os soluços embargavam. Contudo, em lugar da palavra dele, foi a voz do Félix que se ergueu de nosso lado, arrebatando-nos em prece. Senhor Jesus, nós te agradecemos a felicidade que nos concedeste na lição do sofrimento nesses dias de trabalho e de expectação. Obrigado, Senhor, pelas horas de aflição que nos clarearam a alma, pelos minutos de dor que nos despertaram as consciências. Obrigado por estas duas semanas de lágrimas que realizaram por nós o que não nos foi possível fazer em meio século de esperança. Gente, 50 anos que ele estava tentando harmonizar esse povo. Que era o planejamento da reencarnação, ele não conseguiu nada. Duas semanas. É. Eu te alcanço nosso agradecimento e louvor pedimos ainda. Lança por misericórdia a tua bênção na irmã que se despede e no companheiro que ficará. Transfunde-lhes o pesar em renovação, a mágoa em regozijo. Recebe-lhes o pranto como sendo a oração que te levam, aguardando-te a paz do caminho. Entretanto, mestre, não tesouramos a piedade somente para eles, irmãos bem amados que consideramos filhos da própria alma. Suplicamos-te arrimo para todos os que resvalaram nos enganos do sexo desorientado. Quando nos ofereceste o sexo por estrela de amor a brilhar, assegurando-nos a alegria de viver e garantindo-nos os recursos da existência. Consente, Senhor, possamos relacionar diante de Ti aqueles irmãos que as convenções terrestres tantas vezes se esquecem de nomear quando te dirigem o coração. Abençoa os que te tresmalharam na insânia ou no infortúnio em nome do amor que não chegaram a conhecer. Socorre nossas irmãs entregues à prostituição, já que todas nasceram para a felicidade do lar e corrige com tua munificência os que as impeliram para a viciação das forças genésicas. Acolhe as vítimas do aborto arrancadas violentamente ao claustro materno dentro dos prostíbulos ou em recintos que a impunidade e a coberta a retifica sob teu auxílio as mães que não vacilaram asfixiar-lhes ou degolar-lhes os corpos em formação. Restaura as criaturas sacrificadas pelas desertões afetivas que não souberam encontrar outro recurso senão o suicídio ou o manicômio para ocultarem o martírio moral que lhe transcendeu a capacidade de resistência e compadece-te de todos aqueles que lhes escarneceram da ternura transformando-se quase sempre em carrascos sorridentes e empedernidos protege os que renasceram desajustados no clima da inversão suportando constrangedoras tarefas ou padecendo inibições regenerativas e recupera os que se reencarnaram nesta prova sem forças para sustentar as obrigações assumidas afogando a existência em devassidão recolhe as crianças que foram serviciadas e renova com a tua generosidade os estupradores que se animalizaram inconscientes agasalha os que rolaram na desencarnação prematura por efeito de golpes homicidas nas tragédias da insatisfação e desespero e ampara os que lhes tornaram os verdugos padecentes vergastados pelo remorso seja na liberdade atenazada de angústia ou no espaço estreito dos calabouços só um ligeiro intervalo aqui na prece do Félix até aqui ele está falando de todos os desajustes crimes tudo aquilo que a gente às vezes critica na área do sexo ele vai falando de todos ali pedindo a Jesus o amparo para esses e aí é um convite para a gente quando a gente vê na TV ou na revista ou através das mídias sociais a crítica a isso ou aquele que caiu em matéria de sexo vamos olhar a postura de Félix e vamos olhar a sugestão para a nossa postura diante desses fatos e ele continua né Berenice mestre digna-te reconduzir ao caminho justo os homens e as mulheres nossos irmãos que dominados pela obsessão ou traídos pela própria fraqueza não conseguiram manter os compromissos de fidelidade ao tálamo doméstico reequilibra os que fazem da noite pasto a demência conforta os que exibem mutilações e molestias resultantes dos excessos ou dos erros passionais que praticaram nesta ou em outras existências reabilita a cabeça desvairada dos que exploram o filão de trevas do lenocídio regenera o pensamento insensato que nos abusam da mocidade propinando-lhe entorpecentes e sustenta os que rogaram antes da reencarnação as lágrimas da solidão afetiva e as receberam na terra por medida expiatória aos desmandos sexuais a que se afeiçoaram em outras vidas e que muitas vezes sucumbem de inanição e desalento em cativeiro familiar sobre o desprezo de parentes insensíveis a cuja felicidade consagraram a juventude Senhor estende também a mão misericordiosa sobre os corações retos e enobrecidos despertos que repousam nos ajustes legais acatados nas organizações terrestres e esclarece os que respiram em lares revestidos pela dignidade que mereceram a fim de que tratem com humanidade e com paixão os que ainda não podem guardar-lhes os princípios e imitar-lhes os bons exemplos ilumina o sentimento das mulheres engrandecidas pelo sacrifício e pelo trabalho para que não desamparem aquelas outras que até agora ainda não conquistaram a maternidade premiada pelo respeito do mundo e que tantas vezes lhes suportam a brutalidade dos filhos nos lupanares sensibiliza o raciocínio dos homens que encaneceram honrados e puros de modo a que não abandone os jovens desistosos e transviados Senhor não consintas que a virtude se converta em fogo no tormento dos caídos e nem permitas que a honestidade se faça gelo nos corações tu que desestes as vielas do mundo para curar os enfermos sabes que todos aqueles que jordaneiam na terra atormentados pela carência de alimentação afetiva ou alucinados pelos distúrbios do sexo são doentes e infelizes filhos de Deus necessitados de tuas mãos respira-nos em nossas relações com uns com os outros e clareia-nos o entendimento para que saibamos ser agradecidos a tua boa vontade para sempre olha só gente então essa prece essa longa prece de Félix fala bem dos desvarios que a sexualidade impõe em todas as questões até a drogadição até quem tem um lar honrado até quem trai até quem tem a solidão como uma prova nesse momento em função dos desvarios sexuais cometidos em outras épocas eu costumo falar Berenice que aqui é uma prece instrução porque quantos de nós e a maioria de nós encarnados temos problemas na área do afeto na área do relacionamento e às vezes a gente não entende por que e aqui ele vai explicando por que solicitando para a gente o que? compreensão compreensão acerca dessa dor tão grande que é a dor do desajuste do campo da sexualidade e que a gente possa entender isso e honrar esses momentos que a gente possa reler essa prece e à medida que a gente faz a prece para o outro para aquilo que chega a gente consiga orar por nós mesmos a gente consiga entender que sempre haverá um félice sempre haverá um mentor orando por nós e que o objetivo da prova no campo da sexualidade é a nossa vitória moral não é a punição que a gente consiga pensar nisso né sempre e aí ele ele muder e a gente vai parando assim no dia de hoje nessa reflexão para que no próximo programa a gente possa entender um tanto mais né sobre esse papel de félice junto a tantos irmãos que como muitos de nós sofrem as provas da sexualidade mal entendida ou mal direcionada muita paz a todos muita paz A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz